direto ao ponto o tema dessa semana é um tema bem interessante e ele precisa ser visto com carinho são as alterações na língua o que devo fazer a então as alterações na língua ela na maioria das vezes acontece e quando acontece não é pra tá ao paciente super hiper preocupado deve se ter cautela procurar o cirurgião dentista e avaliar clinicamente o que tá acontecendo né as alterações clínicas mais comuns na língua são o aparecimento de fissuras né quando a língua está fissurada na maioria das vezes associado a algum tipo de alimentação um café muito quente ou paciente que tem hábitos ou já desenvolvendo algum problema isso tem que ser acompanhado por um dentista que tem uma especialidade chamada estomatologia também na língua a gente consegue perceber aquela língua geográfica a e um tema e uma parte bastante interessante é que as pessoas não fazem é escovar a língua existe aquela língua esbranquiçada que a gente chama língua saburrosa ali consegue acumular restos de alimentos tá certo prejudica bastante o hálito do paciente e aquele se não cuidado pode trazer alguns problemas futuros tá então bem importante bem pertinente que o paciente preste atenção na coloração da língua se tá aparecendo alguma bolinha algum cístio se essa língua está fissurada apareceu algum desses problemas procura o cirurgião dentista de sua confiança e peça para avaliá-lo clinicamente felipe vieira direto ao ponto direto ao ponto